Imposto de Renda 2024 chegou o maior guia passo a passo para você preencher a sua declaração que vocês esperam todos os anos. E nesse ano nós temos coisas bem diferentes, coisas extremamente relevantes e eu vou convidar você a ficar comigo nesse vídeo aqui. Já vou pedir para o editor subir na tela aqui agora tudo o que você vai ver dentro desse programa, dentro dessa declaração de Imposto de Renda que nós vamos fazer passo a passo. Agora nós vamos direto para o programa, mas antes de falar do programa eu vou pedir também para ele puxar na tela aqui para você o que te obriga a fazer uma declaração de Imposto de Renda em 2024, que é muito importante você saber se você está obrigado ou não, ele vai subir na tela para você aqui agora. Primeiro de tudo, rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90, também rendimento isento acima de R$ 200.000. Se você teve atividade rural acima de R$ 153.000, tem R$ 1.99,50. E se você tem posse ou propriedade acima de R$ 800.000, mudou porque era R$ 300.000, agora passou a ser a R$ 800.000, o teto mínimo para te obrigar a fazer uma declaração de Imposto de Renda pelos bens que você tem. Tivemos várias mudanças de obrigatoriedade também dentro do próprio programa que eu vou mostrar para vocês. as criptomoedas também agora que você precisa lançar e precisa classificar também ali a criptomoeda, tem ali as novidades em relação a criptomoedas. E aí nós vamos falar também sobre a obrigatoriedade de escrituração pública e as informações de número de CPF do alimentado, principalmente no exterior. Então eu vou trazer para vocês aqui muitas mudanças e eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pedir para você compartilhar nas suas redes sociais para ajudar o máximo de pessoas possíveis e vou pedir também para você entrar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, que é Imposto de Renda na Prática, lá onde você pode aprofundar um pouco mais, transformar num profissional em imposto de renda e principalmente ganhar dinheiro também com isso, além de tirar todas as suas dúvidas que são respondidas por nós lá dentro do imposto de renda na prática.com.br. Primeiro link na descrição, eu vou deixar para você aqui para que você possa acessar e ter esse conhecimento, combinado? Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos direto ao programa do Imposto de Renda. Bom, estamos aqui no programa do Imposto de Renda e agora nós temos aqui essa tela inicial, onde você tem aqui links úteis com informações relevantes, você tem aqui empreenchimento, não tem nada porque nós fomos zerados aqui, nós temos transmitidas, ainda não transmitimos nenhuma e temos nova. A primeira escolha que você precisa fazer é o tipo, tipo de declaração, declaração de ajuste anual, declaração final de espólio ou declaração de saída definitiva. Lembrando que você não consegue mudar isso daqui, tá bom? Você tem que escolher isso já nesse primeiro momento. Outro ponto importante, aqui você pode iniciar a declaração em branco, onde nós vamos começar por ela, iniciar importando a declaração de 2023. Então se você tem 2023 na sua máquina, você pode importar isso também para dentro da declaração aqui ou você pode iniciar com a pré-preenchida, que a gente indica muito para vocês. Inclusive lá no Imposto de Renda na Prática, .com.br, que eu deixei o primeiro link na descrição, você pode acessar lá e lá você tem muitos macetes para entender como utilizar bem a pré-preenchida, porque vem algumas informações lá, mas você precisa também complementar algumas informações relevantes e estratégicas e lá também a gente ensina isso para você. Então vamos lá, iniciar a declaração em branco. Eu vou colocar um CPF aqui e vou colocar o nome. Vamos colocar o nome do nosso treinamento. Imposto de Renda na Prática. Dei ok, ele vai trazer uma informação aqui para mim, que é sobre a opção da tributação, que eu já vou falar para você um pouquinho mais para frente. Dei ok, a gente continuou aqui, já estamos dentro do programa, que a gente pode, a partir de agora, começar a preencher. Então o que eu trago para você aqui, que para mim é extremamente relevante, tá? Bom, beleza. Temos aqui a declaração. E agora o que nós vamos fazer? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa pegar aqui no identificação do contribuinte, porque aqui eu declaro se é uma declaração anual, eu estou começando a fazer agora, ou se é uma retificadora. E aqui eu vou preencher o restante dos dados. Então eu tenho data de nascimento, título eleitoral, houve alteração nos dados cadastrais. Se você colocar um endereço diferente do que está na base da Receita Federal, você tem que colocar aqui sim. Se você possui cônjuge, ou seja, companheiro ou companheira, você vai colocar sim, ele vai abrir para você colocar o CPF. Se você colocar não, ele não te obriga a colocar o CPF aqui. Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2023? Sim ou não? Se você é somente residente no Brasil, você vai colocar não. E aqui você vai colocar o teu endereço completo. Na ocupação principal, muita gente fica com dúvida aqui. E aí, o que você precisa pensar? Às vezes você tem várias atividades, mas às vezes você tem uma atividade que é a principal sua em relação a onde você tem a sua renda, onde você tem seus ganhos lá. Então, nesse momento, você vai colocar a principal. Aqui, na verdade, não muda nada em relação ao imposto, em relação ao que está acontecendo. O que você vai entender é que aqui, basicamente, é uma estatística da Receita Federal e ela usa isso também para fazer alguns tipos de cruzamentos. Então, vamos aqui. Então, eu escolho. Sou empregado de empresa do setor privado? Eu sou empresário de instituições financeiras? Tem aqui profissionais de empresa e firme individual? Eu sou um profissional liberal, um autônomo? Por exemplo, eu sou um... Vou colocar aqui. Eu sou um advogado? Eu posso até colocar aqui. E aqui, eu buscar também, depois, as profissões. Profissões jurídicas. Eu abro aqui. Ah, eu sou um advogado? Beleza. Está aqui. Pronto. Então, eu coloquei. Sou um profissional autônomo, sem vínculo empregatício. E aqui, ele pede o registro profissional. Então, toda vez que você estiver dentro de uma profissão regulamentada e você escolher isso daqui, você vai ter que colocar o seu registro profissional. Beleza. Feito aqui as identificações. Você já terminou de fazer essa tela? Tem a tela de dependentes. E aí, a gente fez um vídeo exclusivo, né? Para falar quem pode ser dependente, quem não pode. Eu vou correr aqui, porque tem muitas coisas importantes para falar. Mas, basicamente, pessoas... São seus filhos. Às vezes, os seus pais, suas mães, vós também podem ser dependentes dependendo da regra, tá? De algumas situações. E pode ser que nem vale a pena colocar. Mas os seus filhos, até 24 anos, se estiverem fazendo faculdade, tá certo? Eles podem ser dependentes. E você vai colocar aqui. Aqui vai ter uma lista de informações, né? Que você pode colocar. Que você vai ter. Se você tiver dúvida também, você pode tirar direto dentro do programa, tá certo? Aqui eu vou colocar novo, certo? Se eu tiver que cadastrar um dependente, ele vai perguntar quem é dependente. Inclusive, aqui, dá para você ter uma ideia. O filho é o enteado até 21 anos? Ou é até 24 anos? Por exemplo, se ele faz uma faculdade? Tá aqui, ó. Com idade até 24 anos. Irmão, neto, pais e avós, que tem rendimento tributável ou não, até 24.511,92. Então, dá para você ter uma ideia aqui de todo mundo que pode ser dependente, ok? E você vai cadastrar aqui os dados dependentes com o CPF. Alimentados são as pessoas que você paga ali pensão alimentícia, e você tem ali uma contribuição mensal obrigatória. Lembrando que isso tem que ter uma decisão judicial, para que você possa considerar isso aqui também. Inclusive, pagamentos de pensão. Isso segue, tem que seguir esse critério. Então, ah, eu pago uma pensão, só que eu não fiz um acordo judicial. Eu lanço isso aqui na minha declaração? Não lança. Por quê? Porque se não tem um acordo, é uma despesa que não é considerada. Então, é importante pensar nisso. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui você lança, se você é funcionário público, se você é CLT, se você é empresário e recebe pró-labore, aqui você lança essa informação. Você vai colocar em novo, vai colocar o CPF, vai colocar a fonte pagadora e vai colocar os rendimentos aqui. Todas essas informações já vêm no informe de rendimento. Se você é uma pessoa que tem vínculo, automaticamente você vai ter que receber o informe de rendimento. Seja da pessoa jurídica que você trabalha, seja da sua pessoa jurídica que você tem pró-labore, que você é o dono da empresa, ou se você é funcionário público, você tem que receber o informe. E com esse informe, você vai fazer o lançamento aqui, tela a tela, do jeito que está lá no informe, certo? Feito aqui, ok. Se você tiver várias fontes, você vai colocar várias fontes aqui. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Aqui é muito importante, porque aqui você faz o lançamento das informações para quem não tem vínculo nenhum e recebe como autônomo. Porém, essas informações têm que vir do carnê-leão, porque todo o imposto de pessoa física é devido mês a mês no carnê-leão. Então, não adianta você vir aqui e colocar. Quando eu entro aqui em outras informações, eu posso vir aqui e preencher. Então, eu posso colocar aqui. Inclusive, ele está pedindo o PIS, o NIT aqui. É obrigatório você colocar. Mas vamos lá, eu tenho despesas com aluguéis. Se eu tenho rendimento com aluguéis, e esses aluguéis passam do limite de isenção, eu tenho que fazer esse reconhecimento lá no mês que eu recebi e pagar o carnê-leão. Se eu tiver rendimento do exterior, que eu vou lançar aqui, a mesma coisa. Gente, e muito cuidado, previdência oficial. Aqui, se você lança e você tem um rendimento de trabalho não assalariado, você é obrigado a fazer a previdência social e o recolhimento. Olha, aqui você tem pensão alimentícia paga, o livro caixa é o livro caixa que o autônomo pode fazer. Aquela pessoa que recebe de pessoa física, que é obrigada a fazer o carnê-leão, e lá ele pode deduzir algumas despesas que estão previstas na legislação para quem é pessoa física e recebe de pessoa física. Por isso, você é obrigado a fazer carnê-leão. E aqui, o DARF 0190, que você pagou no mês que você deveu o imposto. Então, por exemplo, no mês de janeiro de 2023, você teve o rendimento de R$10 mil como autônomo. Você deveria fazer o recolhimento do INSS até o teto do INSS e você deveria fazer o recolhimento do imposto de renda. Isso no mês seguinte. Então, o imposto de renda você vai pagar no último dia útil ali do mês subsequente, ou seja, de janeiro no mês de fevereiro você pagaria. E o INSS também, ali no dia 15, você precisaria fazer o recolhimento do autônomo. Então, quando você olha isso, a gente começa a observar que preencher só isso daqui não é suficiente. Então, se você é pessoa física, você pode vir aqui e colocar os valores. Acontece que a Receita Federal vai fazer um cruzamento e vai te cobrar isso lá na frente. Então, é importante isso. E aqui você também pode colocar os dependentes. Então, se você tem dependente cadastrado, você coloca aqui e aqui você coloca também os dados. Tanto que aqui embaixo tem importar dados do Carnê-Leão, porque é obrigatório você fazer isso. É obrigatório você fazer a importação de dados do Carnê-Leão para dentro aqui do rendimento tributário recebido de pessoa física, está certo? Se você não fizer, você está correndo risco. Então, aqui você vai ter que lançar mês a mês. Mas se você fez lá no Carnê-Leão, que lá você é obrigado a colocar o CPF, você já vai ter isso aqui pronto na declaração. Você só vai importar o Carnê-Leão e automaticamente ele vai preencher todas essas informações. Rendimentos isentos e não tributáveis. Então, eu coloco o novo. Aqui tem todos os rendimentos que são considerados isentos e não tributáveis, como lucros e dividendos, como bolsa de estudo, como outras e outras coisas que você ganha de capital abaixo do limite, venda de imóveis que você teve abaixo de 440 mil, sendo o único imóvel, a única alienação que você teve, FGTS que você recebeu. Então, aqui tem uma lista de coisas que você pode lançar em rendimento não tributável e isento. E aí, o que você faz? Se você tem dúvida, você abre isso daqui e vê se o que você quer lançar, que você considera isento, está dentro dessa lista aqui. É sempre importante, por isso que eu vou até orientar que você vai lá no imposto de renda na prática.com.br, porque lá você tem uma certeza do que realmente você pode lançar ou não, porque lá tem professores ensinando isso e falando sobre isso e tirando todas as dúvidas, porque aqui no comentário do YouTube eu não consigo responder, mas lá no imposto de renda na prática.com.br, lá nós vamos responder todas as suas dúvidas, combinado? Isso é uma promessa nossa e aí você, estando lá dentro, você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então, beleza, aqui eu faço também, vou escolher aqui um, por exemplo, ele vai pedir os dados, CNPJ da fonte pagadora, nome da fonte pagadora e o valor, tá certo? O beneficiário aqui, que poderia ser um dependente, por exemplo, mas é você que é o principal que está fazendo a declaração. Beleza. Depois nós temos rendimento sujeito à tributação exclusiva. Altair, o que pode ser isso? Aqui a gente também tem rendimentos de aplicações financeiras. De repente você que faz aplicação em CDB, em renda fixa e que tem ali o imposto já cobrado ou você tem juros sobre capital próprio ou participação nos lucros ou resultados também que é tributável na fonte. Então, automaticamente, tudo isso aqui você vai poder ter uma ideia do que lançar aqui, mas também tem outros. Então, você pesquisa o que você realmente pode lançar aqui em sujeito à tributação exclusiva porque normalmente são situações onde o rendimento seu é tributado direto na fonte e esse dinheiro não volta mais para você, tá certo? Ele é tributado de forma definitiva, você não consegue restituir esse valor, tá certo? E normalmente ele acaba sendo feito em relação à participação de lucro, a rendimento de aplicações em renda fixa, juros de capital próprio e daí por diante, combinado? Aí você vai escolher aqui a juros sobre capital próprio, ele vai pedir a CNPJ da fonte pagadora e o valor. Lembrando que se você for lançar isso aí dos seus investimentos, tem que lançar um a um aqui e até é bom tentar pegar a pré-preenchida para ver se ela já está trazendo algumas informações aqui para vocês, combinado? Então, beleza. Passamos dessa tela aqui, nós temos rendimentos tributáveis de PJ, imposto de exigibilidade suspensa, tá certo? Isso aqui também tem muito em processo trabalhista, vou deixar passar direto aqui. rendimentos recebidos acumuladamente também. Tem muito em processo que são rendimentos que você recebeu, mas que estão lá no ano anterior, dois ou três anos anteriores da sua declaração de imposto de renda e que é correspondente àqueles anos que você recebeu no ano de 2023. Então, aqui ele pede todas as informações. Se eu colocar aqui um novo, ele vai pedir tudo, rendimentos tributáveis, parcela de isenção, rendimentos tributáveis, valor recebido referente a juros, aí ele coloca pensão alimentícia, imposto de renda na fonte, mês do recebimento, número de meses do recebimento, ou seja, ele traz várias informações que você precisa preencher aqui, combinado? Imposto pago, pagamentos efetuados, aqui é muito bom. Aqui, onde você vai colocar todos os pagamentos que você fez, pagamentos que são dedutíveis, pagamentos que não são dedutíveis. É importante a gente entender que tem pagamentos que você pode pedir, ele serve como desconto para você poder diminuir o seu valor de imposto a pagar e tem outros que não. Aqui você pode lançar todos, então quando você coloca novo aqui, eles têm um grupo de saúde, médico, dentista, terapeuta ocupacional, dentista, psicólogo, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais no exterior, fonodiólogos, tem algumas atividades, como nutricionista, por exemplo, que não são dedutíveis no imposto de renda. Então, aqui também você tem uma ideia da área da saúde, tudo que você pode colocar, despesas com educação, você pode colocar com você, com dependentes, despesas seja no Brasil ou seja no exterior, você tem vários hospitais, clínicas, planos de saúde, pensão alimentícia que você pagou, advogados que você pagou em relação a processos, aluguéis, tudo que você fez de pagamento vem aqui nesse campo e você lança aqui, combinado? Doações que você efetuou, vou fazer um vídeo só de doações, doações diretamente na declaração que você faz agora, algumas você pode, eu vou fazer um vídeo só para isso também, bens e direitos. Aqui você coloca todos os bens que você tem. Então, aqui entra aqueles bens que você comprou, adquiriu em 2023 ou teve já do ano de 2022 para trás. Então, você aqui não só coloca os bens que você adquiriu, mas todos os bens que você tem, porque às vezes você não era obrigado a fazer a declaração em 2022, está fazendo a sua primeira declaração agora. Então, você deve colocar tudo aqui. Aqui você escolhe as classes também, participação societária, aplicações, investimentos, depósito à vista ou numerário, fundos, criptomoedas, que a gente teve aí uma mudança para lançar a criptomoeda também. Agora, você consegue escolher aqui o criptoativo, você depois coloca localização, discriminação, você pode escolher aqui e colocar. Agora, uma coisa que eu queria colocar para vocês aqui, por exemplo, vamos lá, bens móveis. Quando você escolher aqui, vamos dizer que você tinha um terreno, e aí vai pedir o IPTU, vai pedir a data de aquisição e descrição. Aqui no valor, o que você precisa pensar? Vamos supor que você tinha esse bem em 2023. Você comprou, na verdade, esse bem antes de 2023. Você comprou esse bem em 2021, 2020, 2015, e você nunca declarou o imposto de renda. Então, aqui, se esse bem custa 200 mil reais, você vai colocar que em 2022 você já tinha ele, tá certo? 200 mil reais. E aqui você vai repetir o valor. Porque se eu não fizer assim, a Receita vai entender que eu tive um aumento de patrimônio durante o ano de 2023, coisa que realmente não aconteceu, tá certo? Então, nesse momento, a gente precisa pensar, se você não coloca as informações corretamente, aí eu vou indicar para você mais uma vez, imposto de renda na prática.com.br, que lá você vai conseguir entender profundamente todas as regras do imposto de renda, tá certo? Então, é importante você pensar nisso. Aqui, então, você colocaria os dois valores. Ah, conseguiu bem em 2023, adquiriu bem em 2023. Aqui fica zero, e aqui você vai colocar o valor do bem. E aqui você vai lançar bem a bem. Então, você não consegue, ah, eu tenho uma casa, um apartamento, vou sobar tudo e vou lançar um bem só. Não, cada bem tem que ser lançado separadamente, combinado? Então, deixa eu cancelar aqui. Aqui, se você tem dívidas e ônus, muita gente erra aqui, tá? Muita gente, quando vem lançar dívidas de ônus, ele lança, por exemplo, quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Estabelecimento, sociedade, outros, empréstimos, outras dívidas. Às vezes, as pessoas colocam aqui dívidas de apartamento. Não, você comprou um imóvel financiado, o imóvel vai ser lançado em bens e direitos com os valores apenas pagos até 31 de 12 de 2023. Agora, o que você deve, você não vai colocar aqui. Aqui, só se você tiver empréstimos, pegou dinheiro com pessoa física, pegou dinheiro com pessoa jurídica, você coloca aqui. Espolio. Aqui, se você estiver fazendo a declaração, uma declaração de uma pessoa que faleceu e você é um inventariante, você pode colocar aqui o seu CPF, seu nome também, tá? Lembrando que eu falei para vocês, se você for entregar a declaração final de espólio, essa declaração, ela tem que ser identificada no momento que você começar a declaração. Doações de partidos políticos, importações, verificação de pendências, se caso você quiser verificar, você coloca aqui, ele vai listar tudo que está em vermelho, você precisa preencher que é obrigatório. Se você teve atividade rural, você vai preencher esse campo. Se você teve ganho de capital, você vai colocar, tive bens, direitos, participação societária, tudo aqui. Só que lembrando que para você declarar ganho de capital na declaração de imposto em renda, você deveria trazer o programa, a informação do programa ganho de capital. Então, você tem que baixar o programa ganho de capital 2023, colocar todas as informações lá, calcular o imposto se for devido, pagar o imposto no mês seguinte ao ganho de capital, e aí, depois você traz aqui para a declaração. Altaí não fez isso, tem que baixar o programa 2023, fazer o ganho, recolher o imposto retroativo se devido, depois você traz a informação aqui para dentro da declaração. Combinado? Então, maravilha. Bom, aqui a gente tem renda variável, porque a renda fixa vai ser lançada toda lá. Aqui você tem operações com day trades ou swing trades. Aqui você vai lançar as operações que você teve imposto a pagar, tá certo? As vendas que você teve realmente imposto a pagar, e aí você vai lançar aqui, porque aqui vai calcular o imposto. Seja day trade, ou seja, comprou e vendeu no mesmo dia, ou swing trade, que são operações normais. Aqui você vai lançar. Se você estiver usando uma plataforma de controle, automaticamente ela vai trazer essas informações para você mês a mês. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, por quê? Aqui é importante você lançar, porque se você tiver prejuízo, você vai acumulando aqui, vai compensando o prejuízo também aqui no cálculo do imposto nos meses seguintes. Aqui, operação de fundo de investimento, se você tiver fundo de investimento imobiliário, você vai lançar aqui também todas as informações, o imposto de renda recolhido, pago, dedo duro, todas as informações aqui. Aqui você vai ter uma informação do resumo da declaração de rendimentos tributáveis, se você lançar, vai ter um resumo, o cálculo do imposto, se imposto devido ou imposto a restituir, e outras informações aqui do imposto de renda, beleza? Agora aqui tem uma informação importante, as deduções legais sem saldo de imposto a pagar, por desconto simplificado sem saldo de imposto a pagar. Se eu lançar alguma informação aqui e ele vai calcular o imposto, ele vai me dizer o que é melhor para mim. É melhor eu usar as deduções legais ou desconto simplificado na declaração? O que é melhor para eu poder fazer? Ele vai mostrar aqui. Então, muita gente pergunta assim, Altair, mas como eu sei qual é a melhor declaração? Primeiro, você vai lançar todas as despesas que você tem, todos os ganhos que você tem. Certo? Lançou tudo, não tem mais nada para lançar, você vem aqui e vê o resultado. Aqui vai dizer qual é melhor, qual você está pagando menos impostos, qual você está restituindo mais impostos focados em restituição. Ele vai dizer para você aqui, você vai escolher. Lembrando que essa mudança, ela não pode ser feita depois do prazo de entrega. Então, se você for retificar, não tem o que fazer. Você vai automaticamente manter a escolha que você fez. Então, tem que ter muito cuidado, porque muita gente fala assim, vou entregar depois e depois eu vejo. Gente, não adianta. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, eu vou deixar o link aqui, imposto de renda na prática.com.br, o primeiro link na descrição. Entra lá que eu tenho uma condição super especial para vocês que estão vendo esse vídeo aqui. Você vai entrar, já está com um preço bem bacana para você lá. E lá você vai ter acesso a professores que vão te ensinar tela a tela. E você pode consultar. Então, quero preencher renda variável. Você vai lá, procura na tela. Ah, quero preencher bens. Você vai lá, pega o treinamento de bens e entende como vai preencher os bens. Então, a gente vai ter isso lá na prática, passo a passo para você, está certo? Para que você possa usufruir desse conhecimento. Combinado? Agora é você compartilhar esse conteúdo, ajudar a gente a chegar a mais pessoas e sem dúvida nenhuma poder ter acesso ao imposto de renda na prática.com.br que com certeza absoluta vai te ajudar e vai te ajudar muito. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.